Fui pra relascar, maestro cachorros Eu quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer a vida inteira Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem-querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o calor Só quero você, meu amor Quem tá apaixonado, grita aí Raça negra, Eduardo Costa Aí é doído, companheiro Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você Quero ter você a vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem-querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o teu calor Só quero você, meu amor Olha bem pra mim e diz que não vai me abandonar E se algum dia eu chorar Vai ser de prazer, de paixão Oh, meu bem-querer Eu sempre sofri de solidão Preciso sentir o teu calor Só quero você, meu amor Só você Da janela verde o sol da nuvem se esconder Quando eu vi você um dia desaparecer A sua voz foi uma tempestade de verão Que chegou tão de repente e se avançou de mim Foi tão lindo que sem medo eu fui dizendo sim Mergulhando numa correnteza de amassal Vem Um raio de energia cristalina de loucura e de prazer Feito um arco-íris no meu céu aparecer Veio como a força de inundação De amor E vi num oceano de águas claras numa ilha tropical Assim como se fosse um colegial Um adolescente, um sonhador Depois o vento te arrancou Do braço dos meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esqueceu ou que vai voltar Pra mandar embora minha solidão Um raio de energia cristalina de loucura e de prazer Feito um arco-íris no meu céu aparecer Veio como a força de inundação De amor E vi num oceano de águas claras numa ilha tropical Assim como se fosse um colegial Um adolescente, um sonhador Quero ouvir Depois o vento te arrancou Dos braços meus Fechando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esqueceu ou que vai voltar Pra mandar embora minha solidão Depois o vento te arrancou Dos braços meus Fechando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esqueceu ou que vai voltar Se me esqueceu ou que vai voltar Pra mandar embora minha solidão Depois o vento te arrancou dos braços meus Fechando a sombra de um adeus Fechando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esqueceu ou que vai voltar Pra mandar embora minha solidão Se me esqueceu ou que vai voltar Se me esqueceu ou que vai voltar Cheia de manias Toda deigosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração E eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você E aí Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pra um cinema, você não gostou Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Yeah Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, te amo, te amo Te amo mais viva, fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso Deus me livre de encarar você de novo Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de encarar você de novo Te amo, te amo, eu tenho medo de subir Te amo, mas não quero Neem te ouvir e nem te olhar Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso, Deus me livre, ficará você digno Vem São Paulo comigo, vem! Te amo, mas... Eu quero esquecer, mas eu vejo você Coração de paz Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de voltar Não posso encontrar, eu tenho medo de voltar Não posso encontrar, eu tenho medo de te amar Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparar Por isso, não quero te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso importar, Deus me livre, te amar Mas eu te amo! Coração de paz Joga a bola No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Fui só pra ser Mas depois meu coração Não soube te esquecer Joga a bola Vamos lá, Luiz! O amor chega entre paz por nada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Sem você não dá Quero tudo e você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá Não dá O amor chega entre faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e acalma O coração e a alma E perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono do seu beijo Dono do seu beijo Sou dono do mundo Sem você não dá Não dá Não dá E você não dá Nem você não dá Não dá Não dá Não dá Vamos lá Obrigado, gente! É música boa, viu? Até me empurrei, hein, meu filho? Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Olha só você Depois de me perder Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Quem está sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Hoje é você Hoje é você Quem está sofrendo Hoje é você Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Vambora rapaz O mel do teu beijo Teu gosto Amor Me leva junto Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Então eu descobri E agora o que é que eu faço sem você? E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou com medo Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você Estou pedindo pra você Estou pedindo pra você Sei que estou mal, vem me ajudar Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Lua vai iluminar os pensamentos dela Balança, falar pra ela que sem ela não viu Ver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Renove nossos pensamentos, lua Lua vai, lua vai Ele vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela não viu Ver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer, vai dizer, vai dizer Se ela for eu vou sentir saudade Saudade, saudade Agora o papo é certo Paulinho vai dizer Que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande um recado a minha amada lua Jorginho vai dizer Que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não há pela cidade Mande um recado a minha amada lua Lua vai, lua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer, vai dizer Se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Que na vida seus pensamentos do amor Lua vai, lua vai Iluminar os pensamentos do amor Falar pra ela que sem ela eu não vivo Lua vai, lua vai, lua vai Se ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer, vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos de lua Oh meu Deus Oh meu Deus Dois, um, dois, três, quatro MC Sapão Fogo e paixão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, meu iô 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 Sol, meu iaia, meu ioiô Você é sim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de caminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu Enquanto sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é sim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão É me cinza, pão Tava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso, logo vai passar Mas quando toca o telefone, será você O que eu tiver fazendo, eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Imagina nós dois Às vezes penso ser um sonho impossível Ou uma ilusão terrível Será? Eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser, então Não importa quando, onde e como eu vou Ter o teu coração Mas quando toca o telefone, será você O que eu tiver fazendo, eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Imagina nós dois Às vezes penso ser um sonho impossível Ou uma ilusão terrível Será? Eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser, então Não importa quando, onde e como eu vou Ter o teu coração Vou ter o teu coração E se você quiser, então Estou precisando de um tempo pra pensar Nesse nosso amor que só me tem feito chorar Preciso descobrir o que você sentiu por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar pra pensar Não leve a mão se estou saindo justamente agora Te amo demais, mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sentiu por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar pra pensar Vou sentir saudade de você, mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo O mel do seu beijo tem o gosto do amor Me leva aonde? Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aquecer Não deixe a chama se acabar Meu coração é seu Segura a gaita dobrada Vem Ô meu goi Essa é só pra quem lembra, papai Essa é só pra quem lembra, papai Essa quem não chora faz bico Essa é só pra quem lembra, papai Vambora, rapaz O mel do teu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu, ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é seu lugar Meu corpo é todo seu O teu calor me aqueceu Não deixe o sonho terminar Não deixe a chama se apagar Meu coração é seu lugar Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te deixar Não deixe o sonho terminar Infelizmente eu descobri Não é assim Então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço sem você Minha vida Minha vida não é nada sem você E estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você Voltar Paulinho Não dá mais pra continuar Vivendo assim Eu preciso de você Do seu amor Eu te amo e te quero Só pra mim Você tem que entender Que eu errei Sem você eu não sou nada Nem pensei E estou mal Vem me ajudar Pagói Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Em nove nossos pensamentos Lua Igual não há pela cidade Mande um recado à minha amada lua Jorginho vai dizer Que ela sem mim não tem felicidade Que moço igual não há pela cidade Mande um recado à minha amada lua Lua vai, vai, vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Que na vida os pensamentos dela Lua vai, vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos de lua Oh my God Gosto muito dessa música Oh sofrência da boa O pessoal vai conhecer no refrão Não vejo mais você faz tanto tempo Que saudade que eu sinto Que saudade De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo dessa vez Prometo dessa vez Vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora? Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Contentando Me encontrava Ou me perfei Buscando em outros braços Teus abraços Perdido no vazio De outros passos Não vejo mais você faz tanto tempo Que saudade que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo dessa vez Vou fazer por onde Nunca mais Só você, só você E agora? Você só me ensinou A te querer E te querendo Vou tentando Me encontrava Ou me perfei Se os teus abraços Perdido no vazio De outros passos O aviso que você me atirou O aviso que você me atirou Buscando em outros braços Se os teus abraços Perdido no vazio De outro espaço No aviso que você me atirou Não aviso que você me atirou E me deixou Sozinho 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 Salve Caetano Veloso Caetano Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Quero fazer da sua vida Quero fazer da sua vida poesia e canção Eu quero estar no teu caminho como um raio de sol E pros teus passos mais distantes Te guiar como um farol Eu quero É tudo o que eu quero No fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Se por acaso alguma nuvem encobrir teu céu Eu vou buscar no arco-íris, aquarela e pincel Pintar sorrisos nas palavras que você disser Te dar magia e alegria É meu jeito de dizer Te amo Que eu te quero No fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Porque pra mim a vida é te amar Você é um lindo sonho Que eu vivo a te olhar Que é a cor do meu coração Um sonho assim jamais tem fim Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Eu quero fazer da sua vida Eu quero estar no seu caminho Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Somente você pode me fazer feliz É o ar que eu respiro É tudo que eu sempre quis Adoro seus carinhos Adoro seus beijos É só você pra avivar os meus desejos No mundo não tem outro igual Aguentar meus desejos Faz tudo direito pra me agradar É minha mulher Esposa amante pra variar É você menina Que me faz sonhar É você que me que não quer amar É você menina Que me faz sonhar É você que me que não quer amar É você que me faz sonhar 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 Canal Fanto, raça negra No vazio desta casa, ainda mora um coração Dividindo o mesmo espaço, com a minha solidão Na viagem de lembranças, o meu pensamento voa É bonito que agora, eu me sinto tão à toa Eu tenho medo, de não achar a porta de saída A solução que vai por fim, a despedida E é tão cedo, a gente ainda não viveu nossos cem anos Envelhecermos juntos, é o nosso plano Mas como muda, a forma que hoje você tem que enxergar Anoiteceu, eu não tive coragem de aceitar a luz do nosso quarto Pra me dar conta que você está aqui, só no retrato Porque eu não rasguei Aconteceu E apenas a saudade vem fazer companhia nela hora A vida como muda para mim, depois que você foi embora E eu tenho medo De não achar a porta de saída A solução que vai por fim, a despedida E é tão cedo, a gente ainda não viveu nossos cem anos Mas como muda, a forma que hoje você tem que enxergar Aconteceu Aconteceu E apenas a saudade vem fazer companhia nela hora Aconteceu A vida como muda para mim, depois que você foi embora Aconteceu Eu não tive coragem de acender a luz do nosso quarto Pra me dar conta que você está aqui, só no retrato E eu não rasguei E não aconteceu E apenas a saudade vem fazer companhia nela hora A vida perdeu o sentido para mim, depois que você foi embora Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Quero fazer da sua vida poesia e canção Eu quero estar no teu caminho como um raio de sol E pros teus passos mais distantes Te guiar como um farol Eu quero É tudo o que eu quero No fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Se por acaso alguma nuvem encobrir teu céu Eu vou buscar no arco-íris, aquarelo e pincel Pintar sorrisos nas palavras que você disser Te dar magia e alegria É meu jeito de dizer É meu jeito de dizer Te amo Que eu te quero No fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Você é um lindo sonho Que eu vivo a te olhar Que é a cor do meu coração Um sonho assim jamais tem fim Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Quero fazer da sua vida Quero fazer da sua vida poesia e canção Eu quero estar no seu caminho como um raio de sol Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim a vida é te amar Eu quero ser um mundo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal